Se Tu, minha alma A Deus suplicas E não recebes Confiando fica Em Suas promessas Que são muito ricas E infalíveis Pra Te valer Porque Te abates Oh, minha alma E Te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque nem cedo Jesus virá Ele intercede Por Ti, minha alma Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Os Teus mal e salva E Te abençoa Dos altos céus Porque Te abates Oh, minha alma E Te comoves Perdendo a calma Perdendo a calma Terás em breve As dores As dores vindas Mais um pouquinho E Te abençoa E Te abençoa E Te abençoa Na calma Não tenhas medo E Te abençoa E Te abençoa Oh, minha alma Oh, minha alma Menё Se abençoa E Te abençoa E Te abençoa E Te abençoa Perdem a calma E Te abençoa Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Jesus virá Jesus virá Obrigado.